Fala pessoal, estou de volta, hoje eu vou estar analisando o filme Fred vs Jason de 2003 e hoje eu parei para pensar, estava na minha cabeça pensando que era um filme ainda meio recente mas já fazem 10 anos, então o tempo está voando e é complicado mas só para contextualizar, 2003 já era um outro mundo para mim porque eu era criança na década de 80, 90 e não tinha internet, era um outro mundo então, o Fred Krueger então, imagina então já foi atravessando outras gerações e nessa época aqui, em 2003, como já não tinha sido lançado mais nenhum filme o último que tinha sido lançado era aquele Novo Pesadelo que foi lançado em 1994 tanto que eu nem considero esse como uma parte 7 para mim o último filme mesmo foi a parte 6, no qual era a morte de Fred Krueger então, de lá para cá, o Fred Krueger já tinha virado já uma lenda muitos jovens ou crianças só tinham escutado falar no Fred Krueger muitos nunca tinham assistido nenhum filme e isso daqui foi muito legal querendo ou não, é triste, mas foi um adeus do Robert Engel Robert Engel, que é o ator que interpretou o Fred Krueger em toda a franquia até aqui tanto que depois teve o remake, mas é uma outra história que eu vou falar mais para frente então, era um outro mundo, resumindo, tinha internet então isso daí já mudou para caralho então vou colocar meu óculos aqui mas antes que eu me esqueça, quero agradecer o pessoal que está entrando nos meus vídeos que eu estou fazendo análise da franquia inteira da Hora do Pesadelo quem não assistiu nenhum, dá uma olhada no canal, tem todos então, um abraço aí para o Junior Joel Leonardo Diacieli desculpa se eu estou pronunciando o sobrenome errado o Dionis Soares José Santana João Junior Boninho, M.H. Campos Igor Moraes e os outros que postaram comentários nos outros vídeos aqui e eu pretendo ainda, quando for fazer o meu último vídeo para encerrar essa homenagem que eu estou fazendo ao Fred Krueger eu vou estar mostrando minha coleção e quem quiser me mandar perguntas ou comentários eu vou estar respondendo aí as suas perguntas então voltando, voltando para a parte do Fred vs Jason eu quero também deixar registrado, já ficou com a história que é esse site aqui chamado Boca do Inferno que existe até hoje, mas mudou bastante eu acho que ele está bem mais fraco em comparação ao que era nessa época, por exemplo então, como eu vivi uma época sem internet e quando eu comecei a ter acesso quem pegou essa época era a época da internet discada que era ligada na linha telefônica e tinha que esperar até meia noite para você pagar só um pulso só para não vir aquela conta absurda telefônica e era uma lentidão mas eram bons tempos mas disso daí eu sinto saudade dessa lentidão na internet e para mim era algo fantástico encontrar informações sobre filmes de terror não lembro agora se já tinha o Orkut em 2003 mas enfim, eu conseguia entrar em contato com outras pessoas que tinham o mesmo gosto que eu que eram fãs de filmes de terror e era muito legal isso e esse site aqui era onde eu acompanhava todas as notícias do mundo do terror então eu vou entrar aqui eu estou usando é um programa que tem que eu achei muito legal que tem como você acessar páginas antigas você colocar a data lá e às vezes tem no banco de dados e tem como você acessar e nesse site aqui tinha uma sessão muito legal que eram novos filmes e tinha uma lista de filmes que estavam em pré-produção ou mesmo só notícias que poderiam ser lançadas ainda e era por aqui que eu ia acompanhando então para mim foi algo inédito em comparação aos outros filmes que eu acompanhei todo o processo de pré-produção as ideias iniciais Fred vs Jason então eu vou ler aqui uma notícia tem uma que eu ia acompanhando aqui toda e eu vou ler aqui algumas notícias bem interessantes que legal que já ficou até arquivado aqui então essa notícia aqui é de dia 17 de 8 de 2001 olha lá uma pessoa que teve a oportunidade de ler o roteiro do filme deu os seguintes detalhes sobre a produção depois que o FBI presencia a morte de uma criança nas mãos de um Fred Kruger invisível os habitantes da cidade de Springwood acabam sendo transferidos para Crystal Lake Kruger resolve segui-los e descobre um espectro do passado o Jason Worms que está sob o comando de uma bruxa chamada Jamie no mês anterior o filho de Jamie havia sido assassinado por uma seita que suspeitava que o rapaz era maligno como o Jason depois de sua morte a bruxa enlouqueceu e trouxe Jason de volta ao inferno no entanto ele não está completamente sob seu domínio ela o utiliza para vingar vingar dos membros de tal seita mas Jason tem outros planos e eventualmente acaba rompendo o poder de Jamie o roteiro reutiliza personagens Alice e Jacob que apareciam na hora do Pesadelo 5 e a família Friedman Jessica e Steven de Jason vai para o inferno na última sexta-feira 13 então sei que eu lendo aqui às vezes não vai ficar muito legal quem tiver interesse eu vou até tentar deixar o link aqui para vocês irem acompanhando foram tendo várias roteiros ou ideias de roteiros foram entregando lá e esse daqui é um roteiro totalmente diferente do que foi lançado então eu achei meio confuso aqui acho que não ficaria muito sei lá não dá para saber mas você registra aí que foram tendo vários roteiros e dizem aí que tinha um roteiro um mais absurdo que o outro e está difícil de encontrar sei lá uma história legal para juntar esses dois personagens de mundos diferentes que o Freddy Krueger atacava as pessoas pelo mundo dos sonhos e o Jason era na vida real então era muito difícil e tem um pouco a lenda de todas as notícias mas tem outras notícias que ia confirmando que a personagem Alice que é a Lisa Wilcox se não me engano é o nome da atriz que fez a parte 4 a parte 5 da Hora do Pesadelo estava sendo cotada mesmo para participar desse Freddy vs Jason e coisa que infelizmente não acabou acontecendo eu sou fã dela mas é isso aí então vou começar a falar agora sobre o filme mesmo eu gostei bastante desse filme eu acho que os roteiristas mandaram muito bem aqui na história muito criativo para conseguir juntar esses dois mundos aqui e acho que conseguiam fazer um ótimo roteiro e esse filme aqui foi um grande sucesso de bilheterias tem até uma outra notícia que eu achei da época mesmo do site do Omelete 18 de agosto de 2003 apesar das péssimas críticas recebidas Freddy vs Jason que mostra o primeiro encontro de dois dos maiores psicopatas do cinema conseguiu uma excelente bilheteria de abertura a produção fez 36 42 milhões de dólares o que pagou totalmente o custo da produção mais quase 50% de seu custo de marketing não vou ficar lendo o resto mas dá para ter uma ideia aí é aqui confira abaixo a bilheteria da semana Freddy vs Jason estava em primeiro lugar então foi muito legal acompanhar isso daí ver a ressurreição do Freddy vs Jason apesar que até então eu não era muito fã do Jason porque eu nunca tinha assistido um filme do Jason para falar a verdade acho que o único filme que eu tinha assistido era aquele Jason vai para o inferno no qual até tem até uma ligação com isso daqui que aparece no final a mão do Freddy Krueger puxando a máscara do Jason e a partir dali começou a ter vários boatos boatos e a expectativa de ter esse crossover desses dois ícones aqui do terror da década de 80 e para mim foi uma emoção muito grande ter assistido esse filme no cinema que foi felizmente foi o único do Freddy Krueger que eu consegui ver no cinema porque você pode assistir por DVD Blu-ray ter uma televisão 3D muito legal mas nada substitui ainda você assistir o filme na telona gigante de cinema e até o ambiente que você está lá é outro não é a mesma coisa que você assistir em casa se você assistir em casa é uma outra versão então tanto que depois no começo do filme no qual eu vou comentar mais para frente mas só para não perder o foco aparece uma cena dos filmes anteriores no começo desse Freddy vs Jason da parte de todas as partes vai ir nossa é um impacto muito grande você ver essas mesmas cenas que eu ouvia milhares de vezes por VHS em DVD em casa você ver no cinema é outra coisa então eu tive um pequeno gostinho de alguns segundos do que seria assistir a franquia do Freddy Krueger no cinema então infelizmente acho que isso eu nunca vou poder realizar quem sabe o meu sonho é poder assistir a parte 4 por exemplo se alguém fala assim Oswaldo você só pode escolher um filme de toda franquia para você assistir no cinema eu gostaria de assistir a parte 4 na telona do cinema deve ser muito legal quem tem a oportunidade de assistir que não foi o meu caso mas voltando então estava numa expectativa grande quando finalmente lançou no cinema eu lembro que eu ia acompanhando pelo pelo site que tinha feito os cinemas lá nos Estados Unidos estavam lotando estavam fazendo um enorme sucesso nossa minha expectativa ia milhão eu lembro que finalmente quando estreou aqui no Brasil foi eu e meus dois amigos lá e a gente foi como se fosse um mega evento assim como se fosse realmente assistir uma luta lá dos dois ícones do terror tanto que durante o filme lá teve as lutas do Freddy Krueger contra o Jason até um fato engraçado assim que quando o Freddy Krueger começava a espancar o Jason lá e tal e o meu colega ae isso ae cara isso tipo torcendo mesmo assim mano e tanto que era até algo engraçado que depois mais pra frente lá quando o Jason começou a expulsar o Freddy Krueger tinha um outro pessoal que a gente não conhecia começou tipo responder as nossas provocações entre as falas ae isso Jason lá acaba com esse cara mas era até então era algo sadio confusões a troco de idiotices que as vezes acontece as vezes o cara até sai na porrada ou as vezes quer sair até resolver no tiro então ainda bem que pelo menos até essa época ou nesse dia a gente não teve sorte não teve que passar por coisas idiotas como acontecem felizmente a abertura do filme eu achei sensacional se não for a melhor parte do filme porque eles conseguiram resumir em poucos minutos toda a saga do Freddy Krueger todo o contexto da história e os roteiristas como eu já comentei mandaram bem pra caramba e a narrativa do próprio Freddy Krueger narrando então ele explica que ele estava que explica toda a história dele que o pessoal temia ele lá em Springwood porque quando ele era vivo ele era um assassino de crianças e tal e os pais fizeram justiça com as próprias mãos que se ele aprontava um pouco quando ele morreu ele acabou virando ainda pior ele começou a atacar as crianças lá de Elm Street e nisso vai mostrando cenas dos filmes clássicos e como eu já comentei muito legal ver isso no cinema só que eles conseguiram um jeito de meio que vencer entre aspas o Freddy Krueger que o plano que eles acharam era fazer todo mundo esquecer do Freddy Krueger então ele até explica que ter morrido não era o problema o grande problema dele foi ter sido esquecido e isso deixou ele furioso e foi perdendo as forças porque as forças que ele ganhava era através do medo que as crianças lá e as pessoas lá tinham dele então como e é uma sacada bem legal um plano que fizeram que até então tinham conseguido deter o Freddy Krueger aí ele explica que nas profundezas do inferno ele conseguiu achar uma pessoa lá para ajudar ele que é o Jason e eu acho que como eu já comentei já resume logo de cara o que se trata o filme e essa história eu achei muito legal bem sacada um jeito bem interessante de juntar esses dois mundos e depois já corta para a parte ela de Crystal Lake aquela gostosa tirando a roupa e esse filme durante todo o filme tem várias homenagens a toda a saga da Hora do Pesadelo da Sexta-feira da Atreza e isso achei muito legal sensacional então nessa fase nessa parte inicial a mostra gostosa tirando a roupa indo mergulhar e até vou aproveitar para não perder o gancho eu acho que essa atriz por exemplo que começou no começo lá pelada coisa acho que ela é melhor atriz do que a grande maioria do elenco jovem desse filme que eu acho que um dos pontos negativos desse filme é o elenco os atores jovens adolescentes estão muito fracos em comparação aos outros filmes da franquia do Fred Brugger a protagonista que é a eu estou com o caderno aqui no topo cox se não vou perdendo aqui até o nome dela até hoje eu não decorei que é a Lori e eu achei uma atriz não gosto de ficar criticando julgando e tal mas nesse trabalho pode ser que ela tenha virado uma ótima atriz mas nessa daqui eu acho que ela mandou muito mal a interpretação dela não convence não é igual vou nem falar da Nancy que é excepcional da Alice por exemplo na parte 5 ela faz você acaba comprando a ideia que ela está realmente ficando maluca tanto que ela vai falando para quem assistiu a parte 5 não vai saber do que se trata quando ela começa a falar e todo mundo começa a pensar que ela está louca e o jeito de ela interpretar realmente parece e coisa que acontece com a personagem principal desse filme que eu acho que não convence às vezes chega até a ser ridículo algumas atuações dela e tem cenas bem legais aqui como a primeira vez que o Freddy Krueger aparece para ela que leva ela lá para o mundo dos sonhos que é estar dentro da delegacia e ela lá sabe ela não está a minha opinião cada um tem a sua eu respeito se você acha que ela mandou bem para caramba tudo bem eu gosto não representou bem então nossa aí só precisa ficar assim tem emoção nenhuma não transmite nada tudo aí e chega até a ser ridículo para para assistir a primeira vez que eu assisti esse filme é que eu não achei nervo nenhum para mim que eu estava naquele clima de empolgação achei legal mas das outras vezes que eu fui revendo eu fui vendo esses defeitos entre as e essa atriz aqui e nessa cena aí que ela está lá na delegacia depois corta para a casa famosa na saga da hora do pesadelo e aparece as crianças pulando corda e está ridícula tentando fingir que está assustada e só fica assim a toda não tem expressão nenhuma na cara fica ridícula o negócio ela está fraca é desculpa e tal mas eu insisto em dizer eu acho que aquela atriz que aparece pelada no começo do filme eu acho que merecia ter sido a protagonista desse filme ter feito o papel da da Laurie que é a principal aqueles poucos minutos que ela teve de filme acho que ela interpretou bem melhor do que a maioria dos adolescentes aqui mas tem cenas sensacionais desse filme aquela primeira morte daquela que a mina está transando com o namorado e o namorado todo histérico todo cheio de magia quando a mina toma banho lá e depois aparece o Disney e começa a se espaquear ele na cama e depois fecha o cara então é umas mortes meio exageradas mas que são homenagens a esses filmes de terror da década de 80 então a criatividade a história em si é muito legal como eu já falei acho que várias vezes durante o filme o roteirista eu acho que mandou muito bem e também aquela outra amiga da principal que é até uma cantora daquele grupo Destiny's Child da mesma da Beyoncé eu não sei o nome dessa atriz acho que também muito fraca também tá ela com a atriz aqui tá uma boa cantora porque tá muito fraca também outra cena até chega até a ser patética né o que acontece aqui é que depois que aconteceu esse assassinato lá na casa e depois teve o Freddy Krueger foi atrás de um outro adolescente lá e ele viu que os poderes dele ainda não estavam não estavam com os poderes todos dele eles surgiam até que ele tenta atacar o cara lá e os efeitos especiais são bem legais porque já tava em outra época a gente aqui tinha bem mais recursos que ele tenta atacar o cara pelas sombras aí ele viu que ele não consegue matar ele acaba deixando o Jason matar o cara e o cara vai lá e decepna a cabeça do pai do cara e do cara aí no outro dia então não só eu sei que é um filme mas tem que interpretar bem né para com a pensar pô a mina ela apresentava na cena do crime na casa dela que um amigo dela foi todo esfaqueado na cama e fechou e teve todo aquele momento que foi pro hospital pro hospital não pra delegacia e teve os primeiros pesadores com o Freddy Krueger depois voltou pra casa e tal aí no outro dia ela chega na escola o pessoal está totalmente transtornado aí no encontro entre as amigas a principal que é a Lori a Kia que é aquela da mina lá do desse time chá do grupo lá e mais uma outra amiga dela de boné lá aí chegam lá encontrando e ela comeu e diz ah o Blake também está morto que era um outro cara que morreu ela só sabe se faz essa expressão e pô é ridícula tá parecendo um filme de comédia assim comédia mas totalmente é o Blake também está morto pô o Blake caralho eles passaram com um trauma terrível na noite anterior e depois fica sabendo que o outro amigo delas que estava com elas lá no outro dia também foi assassinado e pô e a reação delas é dessa então a interpretação está fraquíssima eu só fosse o diretor lá e visse que estavam mal eu ia tentar trocar lá os atores porque não está convencendo não com o repito essa é a minha opinião e outra coisa bem legal desse filme que eu como fã da franquia Hora do Pesadelo é que eles fizeram várias referências ao universo de Home Street de todas as partes e eles voltaram com o hospital o Weston Hills que foi o cenário da parte 3 e mostra lá como estaria atualmente tanto que todos os adolescentes que ainda lembravam do Fred Kruger eles foram todos isolados lá e eles eram obrigados a tomar uma medicação chamada hipnocil que também aparece na parte 3 na qual a Nancy ia tomar que era tipo um supressor de sonos e a pessoa tomava aquilo e não tinha mais sono então o Fred Kruger não poderia atacar essas pessoas e eu achei muito legal essa referência que fizeram e tem os dois personagens que chama o Will e o Mark acho que o Will é a namorada da Laurie então eles estavam internados lá nesse Weston Hill porque o Mark também tinha uma história eles começam a comentar eu achei algo bem interessante que ele viu o irmão dele morrendo e sabia que era o Fred Kruger então acabou sendo isolado lá só que o amigo dele o Will achava que ele era louco também e isso eu achei bem legal uma história eles conseguem depois fugir lá do hospital e vai atrás da namorada dele e tem tem coisas bem legais nesse fim outro eu que eu achei excepcional a ideia da festa rave que é algo que estava na moda nos anos 2000 no começo dos anos 2000 que era festas rave acho que não sei se ainda está na moda também eu por exemplo nunca frequentei festas rave mas eu sei que na época lá era uma das ondas do momento então está retratado aqui nesse filme e o cenário é muito legal lá e o Jason vai atacar o faz mal carneficina lá mata a mal galera lá e o facão com aqueles gordão lá e um outro maconheiro lá os caras tudo está tirando moçado do Jason sai pela curto em filmes de terror moderadamente meio algo com humor assim então acho que até aí é legal o cara tudo não sai o cara vai lá torta a cabeça de um e vai atrás do outro lá que era o gordão e depois ataca o facão e atravessa o gordão lá e antes disso o gordão que tinha colocado fogo no Jason sai pela matagão e no meio tempo lá também uma das personagens principais lá acaba dormindo lá e acaba sonhando com Freddy Krueger e volta aquele cenário característico lá na usina e está muito bem feito com aquela iluminação toda vermelha e putz e no cinema isso daí era um impacto você parecia que estava dentro da ambientação então isso para quem viu no cinema foi muito legal ver isso e ele tentando amedrontar a Mina para começar a ressurir demais ainda o poder dele e quando ele vai finalmente matar a Mina o Jason chega na frente dela e mata ela na vida real e ele acaba morrendo lá no sonho e o Freddy Krueger não um dos personagens que eu achei bem legal e o ator mandou muito bem na interpretação era o Mark que estava com o Will internado no Weston Hill e depois ele acaba se encontrando lá com um grupo de adolescentes e ficam juntos e depois ele vai para a casa dele e acaba tendo pesadelo de encontrando o irmão dele que já tinha sido assassinado pelo Freddy Krueger dentro da banheira e a banheira toda cheia de sangue e o ator que interpretou o irmão dele então muito bom o cara interpretou dou nota 10 a interpretação dele lá e o Freddy Krueger começa a ressurgir com as forças dele na cultura e tanto que outra referência que tem de mandar arrecada como ele fez na parte 3 pelo Joey que ele escreveu na barriga do cara pelos sonhos e na vida real acaba aparecendo e ele fez isso nas costas desse Mark que o Freddy é back enquanto os amigos dele do carro vêm pela janela lá então cena muito boa do filme e as frases de efeito do Freddy Krueger como não poderia faltar tem uma muito boa aqui desse filme na qual ele tá pegando a Lori lá e a Lori tá no chão e ele tipo meio pra beijar ela lá e ele fala your eyes say no no but my mouth say yes yes então pra quem entendeu é tipo seus olhos dizem não não mas minha boca diz sim sim então mais uma frase de efeito que entrou pra galeria do Freddy Krueger e mais uma referência muito legal aqui da franquia que é quando eles vão lá pro West Hill pra tentar conseguir uns hipnocios pra parar de sonhar com o Freddy Krueger o Jason lá atrás deles ah tudo tem aquela confusão toda e o Freddy Krueger acaba possuindo o corpo daquele maconheiro todo cabeludo um pouquinho esse ator eu acho que o cara interpretou bem também e é uma referência a parte 2 de possuir pessoa pelo sonho e cagar agindo com o corpo dela eu nem vou entrar muito nesse assunto porque quem assistiu o meu segundo vídeo viu que a minha interpretação é meio diferente mas se fosse um caso desse de Freddy Krueger realmente possuiu o corpo da pessoa e a pessoa cometer as atrocidades com o corpo da pessoa mesmo senão tipo o Freddy Krueger se materializar o cara fica todo deformado e tal na vida real e ter os poderes que ele tem nos sonhos na vida real coisa que cria certa confusão na parte 2 naquela parte da cena da piscina que ele que ele alguns falam que realmente ele se materializou na vida real e fez todas aquelas atrocidades tinha os poderes dele lá mas quem viu o vídeo que eu analisei a parte 2 eu acho que na minha opinião até hoje não dá pra saber o que o autor quis dizer e qual o produto final que chegou não é mais como eu comentei lá na minha opinião a parte 2 não passa de pesadelos dentro de outros pesadelos na cabeça do Jesse mas vamos parar por aqui senão esse vídeo já está grande pra caraca e e vou ver se e depois apesar de eu não gostar muito dessa ideia de poder trazer o Freddy Krueger pra vida real como muita gente pensa que a Nancy no primeiro filme conseguiu trazer o Freddy Krueger na vida real mas eu também acho que aquilo lá passou de um pesadelo dentro de outro pesadelo na real o Freddy Krueger nunca tinha sido trazido realmente pra vida real e depois na parte 3 na parte 4 na parte 5 isso daí foi totalmente esquecido ou não foi aproveitado pelos outros roteiristas que foram assumindo a franquia e também só na parte 6 que voltaram com essa ideia de poderem trazer o Freddy Krueger pra vida real e resumindo eu não curto essa ideia mas já que teve essa ideia alguém que colocou lá uma parte 6 e trouxe realmente pra vida real e eu pra esse caso aqui do Freddy versus Jason acho que até funcionou melhor porque pelo menos tem o embate do Freddy Krueger versus o Jason no mundo dos sonhos no qual o Freddy Krueger ganhou face do Jason mas mesmo assim o Jason não morri de jeito nenhum até engraçado que o Freddy Krueger pô você não morre tem o que fazer o cara não morre e depois os dois se enfrentam na vida real e é bem legal até meio exagerado mas uma outra cena também que eu achei lastimável desse filme que não teria necessidade de ter feito é aquela parte que o Freddy Krueger já tá na vida real e aquela Kia fica tirando o sarro dele tem essas facas essas suas garra parecem facas de manteiga e tal e fica tirando fazendo dancinha mas eu acho que não 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 tá tá quebrando o clima do filme não tá é o que eu falei o humor acho que tem que ter certo ponto e nisso daí eu acho que os caras exageraram já tá parecendo um filme de paródia já e não achei legal não tinha que ter isso daí porque imagina a pessoa tá passando por tudo isso daí sonhar com um cara que ataca você nos sonhos e te afeta na vida real e tem o Jason também um assassino monstruoso e depois esse cara esse ser dos sonhos aparece na vida real você no mínimo fica com o pé atrás não é ela não parece que ele tá tirando o sarro achando tudo engraçado lá então é um negócio totalmente absurdo no contexto do filme então eu acho nota zero eu só gostei na parte que depois o Jason foi lá e matou ela então não é nada contrário com a atriz é de repente a atriz de repente não certeza que ela tava cumprindo ordem então não sei se foi o roteirista ou depois o diretor sei lá sei que essa ideia foi totalmente infeliz e o final foi legal também e acho que acabou bem uma pena como eu já comentei foi o último filme do Robert Engler como Fred Krug que depois teve o remake e eu já adianto que eu não gostei do remake eu vou reassistir eu vou reassistir ele eu assisti no cinema lá na hora mas não gostei muito e nem sei se eu vou fazer uma análise desse remake porque provavelmente eu vou ficar metendo pau no filme então mas sei lá eu vou assistir hoje hoje não atualmente esse remake com a cabeça mais fria depois com uma e quem sabe eu até acho legal não é o que eu acho difícil então para encerrar tinha esquecido de mostrar tem algumas revistas que saíram na época cine monstro revista 7 sci-fi news elas estão todas fechadinhas eu não vou abrir não quem sabe depois que eu não for mostrar na coleção eu mostro mais detalhes e ah já ia esquecendo também o DVD essa que eu comprei na época que saiu eu lembro que eu fiquei numa expectativa danada e eu lembro que saiu na mesma época é uma mistura mas os filmes do a franquia que no Brasil só saiu nessa época acho que foi até em 2013 que saiu o primeiro box os 3 primeiros filmes eu lembro que eu até comprei pelo Submarino o primeiro box e esse edição aqui especial que é DVD duplo e muito legal os detalhes até a lupa bem alto relevo aqui no descrito e os extras são muito legais também tem muitas cenas que ficaram de fora no filme o final tem o final alternativo que eu acho fica até a risco dizer que é até mais legal do que o o final que colocaram na versão final mas eu entendo eu acho que o porque eles não utilizaram o final que está com os extras que porque acho que eu vi em um documentário que numa prévia que eles fizeram antes de lançar o filme oficialmente o pessoal não tinha curtido esse final no qual aparece o Fred não nem vou contar quem sabe quem não assistiu daqui procura pelo menos é algo inédito mas é isso daí o Blue Ray ainda não tenho também e fez muito sucesso eu lembro que começou a ter interesse de várias pessoas das atuais gerações que não tinham assistido filmes anteriores correram nas locadoras na época acho que já tinha até para baixar e ressurgiu a febre do Fred Kruger não que eles tinham ficado esquecidos mas não era mais aquele grande sucesso que foi na década de novembro e eu lembro que tinha um parque também em São Paulo chamado Play Center infelizmente acabou também dá um quem curte esse Play Center dá uma olhada no meu canal aí no YouTube que eu fiz um especial muito legal lá também sobre as noites do terror e eu lembro que nas noites do terror de 2003 eu vou até colocar uma foto aí minha que eu tirei como vocês podem conferir agora com essa temática do Fred vs. Jason então que essa cabeça do Fred Kruger está bem parecida com o Fred Kruger do Robert Stingham bom é isso aí espero que vocês tenham gostado sei que dessa vez o vídeo ficou muito longo quem chegou até aqui que tem muita gente que só quer ver vídeo de 3 minutos no máximo e já desliga porque eu quero fazer milhares de coisas ao mesmo tempo mas beleza é isso aí até a próxima e abraço fui tchau 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 tchau